O Jói, o Jói, o Jói, o Jói O América empata a partida. O América empata a partida. Uri de novo. Uri número 9. O América empata a partida. E a gente fica feliz de vir de vitória aqui para São Paulo. Representar a vitória de Santo Antão. Com certeza o grupo está unido. A gente fez um grande jogo ontem. Onde deu de 6 a 1. Continuou em Cajamar. E hoje a gente tem que fazer um grande fecha aqui. E comemorar. E é só alegria. A gente tem que fazer um grande fecha aqui. A gente tem que fazer um grande fecha aqui. A gente tem que fazer um grande fecha aqui. A gente tem que fazer um grande fecha aqui. A gente tem que fazer um grande fecha aqui.